Olá, eu sou o jornalista Kennedy Alencar, comentarista do UOL aqui em Washington. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Um dos fatos mais importantes da semana foi uma onda de ataques da Casa Branca ao principal imunologista do país, a principal estrela da força-tarefa de combate à Covid-19. O médico Anthony Fauci. Ele é o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e é a voz mais respeitada aqui nos Estados Unidos quando se trata de discutir a pandemia. Mas Fauci entrou na alça de mira do presidente Donald Trump, que disse que ele cometeu erros ao longo desse trajeto e Trump até retuitou críticas ao médico. Peter Navarro, que é um conselheiro de Trump para a área comercial, escreveu um artigo no jornal USA Today, criticando Anthony Fauci, dizendo que Fauci esteve equivocado em muitas discussões que os dois tiveram a respeito da pandemia. É fato que Fauci, no começo da pandemia aqui nos Estados Unidos, não recomendou o uso da máscara em larga escala. Naquele momento, havia falta desse equipamento para os médicos e para os enfermeiros. Não fazia sentido desviar as máscaras para o uso do público quando esse material estava faltando nos hospitais. Depois apareceram pesquisas mostrando que o uso da máscara ajuda a diminuir a transmissão do coronavírus. Ou seja, você protege a si mesmo e protege também as outras pessoas. Desde o começo da pandemia, o Anthony Fauci disse que se ateria aos fatos, aos dados, para poder amparar e decidir as recomendações que ele daria ao presidente Donald Trump. Pois bem, o Trump, ao permitir essa onda de ataques ao Fauci, na verdade ele busca um sócio para os erros dele. Ele quer transmitir para a opinião pública que essa estratégia que deu errado, porque os Estados Unidos são um país com o maior número de casos e o maior número de mortes do planeta, também é responsabilidade dos especialistas. Trump é um negacionista da ciência, bateu de frente com a força-tarefa, politizou, o uso da máscara e agora, ao tentar atrair Fauci e discredenciá-lo, o Trump sempre aponta um outro culpado pelos erros dele. Num momento é a China, que teria espalhado o vírus, no outro é a Organização Mundial de Saúde, que não teria dado um alerta a tempo e a hora para uma reação americana. O fato é que a estratégia do presidente é um fator de maior desgaste eleitoral e político dele. Trump caiu nas pesquisas para a sucessão presidencial de 3 de novembro. Quando haverá também eleição para um terço das 100 cadeiras do Senado e para as 435 vagas da Casa dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos. Os republicanos têm maioria no Senado. Se o Joe Biden, candidato democrata, vencer a eleição, se os democratas mantiverem a maioria na Casa dos Representantes, como é provável que aconteça, e se os republicanos perderem a maioria no Senado, será possível reverter medidas conservadoras que Trump e os republicanos adotaram nos últimos quatro anos. E isso tem preocupado, sim, os candidatos republicanos. A estratégia do Trump desagrada ao próprio partido. Ele vive um mau momento, como comentamos na semana passada, e novas pesquisas saíram mostrando a dianteira do Joe Biden. Nesta quarta-feira, o Trump e o Fauci conversaram. O presidente Donald Trump sabe que seria um erro perder o apoio do Fauci, ou que ele saísse da força-tarefa. Mas o fato é que Fauci está escanteado e que Trump autorizou, sim, nos bastidores, essa onda de ataques, a principal estrela da Casa Branca, quando se trata da pandemia. Até a próxima semana. Acompanhe as colunas que estou escrevendo no UAU e a coluna em vídeo que estou fazendo toda sexta-feira. Um abraço e até a próxima. UAU